A partir de agora, no gramado da NPPFM. Oh, e o Pop-Bola chegou! Oh, meu Deus! Pop-Bola, informação em segundo lugar. É! Boa noite, galera, boa noite pra quem tá ligado nesse fenômeno de audiência. Tá no ar o Pop-Bola. Direto aqui do Abacatão, cê pode ouvir e assistir o programa pelo portal mpbbrasil.com. Ah, pode mesmo. Mande e-mail, claro, Tavares, participe. Pop-Bola, arroba mpbbrasil.com, confira o Twitter, é o arroba Pop-Bola Ocial. O site tá muito bacana, popbola.com.br, tem programas anteriores, tem vídeos, tem um boletim Pop-Bola, tem perfil, tem downloads, foto, enquete, coluna, chat, quiz e muito mais. Vem aí também o Bolão Pop-Bola, deve entrar já essa semana, na terça-feira, na segunda-feira. Tem a homepage no Facebook também, que é o Pop-Bola Oficial. Tem a página do Beto, Pop-Bola 2000, blogspot.com em segunda-feira. Tem a nossa simpática coluna no extra. E tem promoção também, né, Maul? Atenção. É hora de promoção do Pop-Bola. Para concorrer ao prêmio da hora, uma camisa polo do Fluminense, da Brasiline, e um livro infantil também, o Quero Quero Artilheiro, da Aline Bordalo. Acesse agora MPBBrasil.com ou mande uma mensagem e fecho para 49810 com a palavra MPB. E o resultado da semana, quem faturou a camisa oficial do Botafogo mais um troféu, foi Angélica Maria Menezes Simão Marques e a Maria L.DO.Martins. Ah, porra, nome grande, hein? É, grande. Bacana, hein? Maria L.DO.Martins. Muito bem, com o Vini nas carrapetas, vamos às pinceladas do Mundo Esportivo, Vini. Vai, pincela, gostoso. O que é esse gostoso? É o Traveco. Libertadores. Copa Libertadores da América. Quarta de final. O Alexandre fez isso. Santos 1 a 0 no Vélez Sácio. 4 a 2 nos fênaltos. O Santos está nas semifinais. Vai encarar, é verdade, vai encarar os Corinthians. E Laú, um libertador. E o Vasco. E o Fluminense, pô. E o Flamengo, pô. 5 a 3 nos fênaltos pra Laú semifinais. Teremos Corinthians e Santos e Boca. E Laú, Copa do Brasil. Grêmio 2 a 0. E o Botafogo. E o Botafogo. E o Botafogo. E o Botafogo. Libertadores. Tudo bem se eliminar pelo Boca. Mas foi eliminado pelo Timasso. São Paulo. Quem? Quem? Está eliminado pelo Vitória que está aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Não, não. Foi ralado também. Foi ralado. Já estamos nas semifinais, Tavares. Teremos Palmeiras e Grêmio. E na outra semifinal São Paulo e Curitiba. Palmeiras e Curitiba vão decidir em casa. Campeonato Brasileiro, Pini. De promoção. O Botafogo. 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 A manhã às 6h30 no Engenharão tem Flamengo e Inter. No Caendedeta e em Português. Tem Libertadores. Não, brasileiro Serra Dourada, Atlético, ONS e Ponte Preta Nove horas no Aflitos, tem Náutico e Cruzeiro Na Vila Belmiro, Santos e Esporte Domingo às quatro da tarde no Morumbi São Paulo e Bahia, no Independência, Galo e Corinthians No Couto Pereira, Curitiba e Botafogo Pô, repetindo a semifinal da Copa do Brasil Não, não é, Curitiba e São Paulo A semifinal Seis e meia, Engenhão, Fluminense e Figueiredo Pela Libertadores, né? Campeonato Brasileiro No Olímpico tem Grêmio e Palmeiras Seleção Brasileira E o Vasco, você não falou, o Vasco tá eliminado Já falei do Vasco, português e Vasco Pela Libertadores, né? Você perdeu isso Atenção Eleção Brasileira Amanhã tem Peraí, vamos falar uma parada séria Cara, ninguém fala desse jogo Só esse jeito, sério Eu escuto muita coisa Ninguém, com exceção da Globo Da Rede Globo Ninguém tá falando desse jogo Brasil e Dinamarca É dez e meia da manhã No estádio Em Tete Arena Em Hamburgo Na Alemanha O Brasil deve ir a campo Com o Jefferson no gol Danilo Thiago Silva Que é o novo capitão Juan e Marcelo Sandro, Romulo Lucas e Oscar Hulk e Leandro Damião É uma boa seleção essa, Vaguinho? Boa, boa Finalmente estão fazendo um teste Pra seleção É, pra poder testar logo a seleção olímpica E esse Juan, só pra ninguém Confundir que na verdade não é o Juan velho É o Juan que sabe o Internacional É bonito ele É um louro, né? Nem é o Juan do Santos Oi Vamos lá, Vini Atenção Hulk não dá não, né? Hulk não dá, né? Muito bem, hoje o Barcelona Barcelona derrotou o fraco Atlético de Bilbao O estádio Vicente Caldeão 3x0 pro Barcelona Conquistou a Copa do Rei A partida marcou a despedida Do Guardiola Do comando do time Catalão Barcelona campeão da Copa do Rei 3x0 em cima do Bilbao Lá em casa eu comprei uma Guardiola De três portas Pra guardar muito foi fraco Foi ruim mesmo Aqui Araújo Quem fala mais do Barcelona também É, o Guardiola acabou Ele acabou de dar uma entrevista Brincando sobre a possibilidade De comandar a seleção brasileira Ele falou que vai pensar no assunto De repente o mano caiu Tem um Guardiola Poderia ser um bom nome? O mano caiu A Vitrola é o troço que toca disco Guardiola toca disco Porque se levar fumo na Olimpíada Eu não sei se continua não Guardiola, oi Que negócio Se levar fumo pra Olimpíada Ele vai ser pego pro toque NBA, Vaguinho NBA Miami Heat venceu 105 a 93 Para de palhaçada Pela Libertadores, né? Não, não, NBA Miami venceu Venceu o que? Nenhum babaca Nosso babaca Miami venceu o Indiana Feito 4 a 2 O Miami tá na final da conferência O Leste vai encarar Agora o vencedor de Boston Celtics E Philadelphia Seven Sixers Tá 3 a 3 E a final da conferência Oeste Será entre o Oklahoma City Thunders E o San Antonio Spurs Essa conferência é o Velho Oeste? Velho Oeste, lá no Velho Oeste Maravilha 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 Tem aquele negócio de pegar o cara Botar de ciroulas Dar capiche Pena de galinha E dar tiro no pé Pra ele sair correndo da cidade Só lembrando a galera que no Domingão Tem o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 Hã? Domingo tem Fórmula 1 Tem o grande prêmio de Mônaco Fórmula 1 É verdade que cada corrida Ganha uma Tem esse prêmio de Mônaco Que o Galvão Bueno Narra da maranda da casa dele Ah, é verdade Fica ali de aí É, cada um ganhou uma, é verdade É, tô falando que é Cada um ganhou uma corrida Pastor Maldonado Pode até ser uma coisa inédita Amanhã se um outro corredor Ganhar uma corrida Atenção É impossível Mas se quer o Márcio Você vai ganhar essa corrida Já foi a promoção Lopes É Tô num duelo de vinhetas aqui Caso Sacolão E o conselheiro do Flamengo Desembargador Ciro Daland Trocou uma representação Na 14ª DP no Leblon Contra o Assis Irmão empresário do Ronaldinho Gaúcho De acordo com a nota O Ciro alega que Assis Teria levado 80 peças Da loja da sede da Gávea Sem pagar Alegando que o clube deve É o Ronaldinho Gaúcho Diretor da Olímpicos Responsável pela loja na Gávea O Túlio Formicula Revelou sua insatisfação Com a atitude do Assis Formiculi, Formiculi, Formicula Antiética Quem? O Fornica? O Fornica O Assis tá cobrando cerca de 5 milhões de reais Atrasados em relação a salários De Ronaldinho Gaúcho O clube alega que a dívida é de 2 milhões E 250 mil reais Mas é um caso de fornicação mesmo Estão metendo 50 mil caminhos É muito feio Essa conta já conta A gente tem que saber qual foi a verdadeira história lá Se o diretor lá de futebol Como é que é o nome dele? Michael Jordan Fraco, fraco, rapaz Diretor de futebol do Flamengo Que é fraco Se ele realmente autorizou o Levi Michel Levy Michel Levy Se ele autorizou Ele tem que ser demitido Ele não pode autorizar Porcaria nenhuma Mas ele autorizou Retirada do Da cota dele Da cota dele Da cota de quem? Dele? Do Michel Levy Depois eles fizeram um acerto Todo mundo tem cota Liberou mais caminhos da cota dele Mas antes A cota do norte Ele pegou 80 produtos Só lembrando que a história também foi confirmada pelo cara da Olimpics Foi, todo mundo confirmou O vendedor O negócio desse em Olimpics com Olimpíada aí Eu acho muito confuso O UFC 146 Amanhã em Las Vegas Quero ver ter camisa pra jogar amanhã Anote aí, bebê Vai realizando aqui o card preliminar aqui comigo Que temos É, teremos o... Claro, teremos aqui com certeza Diego Brandão Diego Brandão Contra o Darren Elkins Vai Jamie Varner versus Edson Barbosa Vai Jason Miller Pô, o card preliminar é muito grande Vamos partir pro principal Não, fala dos brasileiros Porque eu separei aqui, inclusive Os brasileiros que vão votar só É o Júnior dos Santos Não, o card preliminar Calma, vou falar Eu falei, os brasileiros que vão lutar Não, eu quero no card preliminar primeiro Card preliminar O Diego Brandão Você obedeceu O Edson Barbosa E o Glover Teixeira Glover Teixeira E o Danilo O cara não é brasileiro É o Glover Teixeira O Glover Teixeira O Glover O Edson Barbosa é o pezão, né? O Glover não é aquele ator americano, negão lá Glover, Cuba, Glover, Junior E no principal, Araújo Principal Glover e você, tudo a ver É o Júnior, o Cigano, né? Dá pra tomar Glover Vai voltar contra o Frank Mee Que já pegou o... Vai, Frank Mee? E o Caim Velasquez Que o Júnior Cigano ganhou Vai lutar contra o Pezão O Pezão O Minotauro vai lutar quando? O Minotauro vai lutar O Minotauro vai lutar O Minotauro vai lutar Quem puder Quem puder Quem tiver o canal combate O Cigano é bom também Quem puder O canal combate Assista pelo canal combate Com narração espetacular Nosso querido amigo Rods in the house Direto de Las Vegas Direto de Las Vegas Rods in the house O Cigano e Frank quem, hein? Frank Mee O Rods pra ter um destino Tipo aquele filme Que não é fácil É verdade Falei pra ele não casar lá não As duas últimas lutas Do card preliminar Que é Diego Brandão Versus Derren Vai E James Warner Contra o Edson Barbosa Vai Quem é um muçulmano Que vai lutar Então esse Edson Barbosa Não é o Pezão, né? Não Tem dois Pezões O Pezão é o Antônio Eu sei Antônio Pezão Escuta Essas duas lutas Vão passar ao vivo De graça pelo Facebook De graça O que? As duas As duas Do card preliminar Você vai passar no Facebook Só vale na cara, né? Entendi Face, né? Ah Pô, piada engraçada mesmo, cara Ah, curtir, curtir É boa, né? Compartilhar Compartilhar Muito bem As ações do Facebook Tão afundando Muita gente Mundo ator Tá perdendo dinheiro O Zuckerberg, né? Tem pouco, ele Tem pouco, dinheiro Tem picareta Tá sem trilha hoje, Bini? Ele deu uma volta no parceiro O parceiro brasileiro Atenção O que mais no programa de hoje? No Top Bola de hoje Você vai ouvir O Bini hoje tá sem Atenção Tem promoção hoje, Lopes? Atenção Atenção É hora? Atenção 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 Tá bom Atenção Atenção E aí, Coroa! Olá, Tavares. Boa noite. A torcida do mundo, a torcida campeã absoluta de audiência aqui no Pop Bola da MTV. Não, gostava de fazer uma parada aqui. Pela roupa, você fez muito evento hoje. Fiz evento hoje. Saliença, na madrugada. O futebol do Flamengo é o Zinho. O Flamengo amanhã do... Não, o Michel Levy é vice de futebol lá. O Zinho é vice de futebol. O diretor de finanças. Exatamente. Muito bem remunerado para isso, fazendo besteira. Amanhã tem estreia do Zinho, rapaz. E com um time que a gente não sabe como é que vai funcionar. O Ronaldinho Gaúcho vai jogar, Tavares? O Ronaldinho Gaúcho, rapaz, tem um plano lá de alguns dirigentes, algumas pessoas lá dentro do Flamengo estão querendo tirar ele do brasileirão, deixar ele fazendo amistoso pra arrumar um dinheiro lá fora. Não sei se quem vai pagar. O Guadalupe é a rainha da Inglaterra. O Flamengo tinha proposta pra fazer amistoso na Rússia, nos Estados Unidos, mas acabou arrumando um amistoso no Piauí. Ah, que bom. Deve ser perto. Deve ser perto. Com o Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Com o Ronaldinho? Do que os Estados Unidos. Com o Ronaldinho? Deve ser, com o Ronaldinho Gaúcho. Com o Ronaldinho não vai mais jogar o Campeonato Brasileiro? A cota era um milhão, não sei o que, um milhão de reais, mas... Isso é uma espécie de caravana. É, né, né. É, pra arrumar uns, uns, uns... Eu li esse algum lugar. Podia fazer um bom número no circuito. Meio bizarro, cara. Olha, olha o... Olha onde parou o mundo, né, Ronaldinho Gaúcho. O cara vai sair pelo interior do Brasil, fazendo malabares com o Ronaldinho. É, verdade. Que contratação. E entrando, faz umas embaixadinhas... De furada, de furada. De furada, maluco. Que furada. Que furada. Quem entrou em furada foi o Flamengo, não foi o Ronaldinho. Claro, óbvio. Pra ele foi um nego. Não, Ronaldinho foi um cavaleiro. E apoiado pelo Tavares, que apoiou a furada. Porque se ele não recebeu agora... É lógico que ele vai apoiar. Ele vai receber agora e vai receber daqui a dez anos. Ele está com um cavaleiro sempre desconfiado. Maguinho, amanhã tem um clássico dos bigodes, né, Maguinho? Sim, sim. Clássico do Bacalhau, sensacional, de um bom vinho do Porto. Tranquilidade. Pastel de Belém. Pastel de Belém, é um negócio maravilhoso. Eu nunca comi essa bola. É inacreditável. Quando eu estive em Lisboa, cidade maravilhosa. Doce, gostoso. Rapaz, eu fui no original de fábrica, onde nasceram os pastelzinhos de Belém. No coltel de Belém, cara. É, ali mesmo. Lá no Pará, né? Eu comi... Eu estive em Belém, mas... Belém não é Lisboa, Belém é Belém. Meus vinte daqueles. Mas caguei pastel de Belém até dois dias. Não precisa falar isso. Mas é que tem um Vasco... Esse pobre quando viaja sabe como é que é, né? O Vasco é abatido ainda com a eliminação, né? Não, abatido nada. Abatido nada. A matéria do Globo é tipo... Estavam esperando pra destruir o Vasco, cara. Não, mas aí entrou... A Preste ficou esperando. É lógico. Morreu, morreu. Mas morreu como... Como soldado Ryan. Lutando até o final naquela... Aquela... Aquela primeira... Aquela primeira meia hora do soldado Ryan que morre. Gente, pra cacete. Meu Deus. O negócio desse filme de Belém. É invasão a Normandia. É um negócio de maluco. Caiu a cama. Aquela cena... Legal. Legal. Aqui, você vê... A diretoria fazendo alguma coisa... Eu não vejo com essa internet. É o que eu falei, meu querido. A internet é que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que é o seguinte. Enquanto... Enquanto não resolver a situação dos caras, não adianta contratar. E foi o que aconteceu. Não adianta agora chegar e contratar alguém e não pagar os caras. Mas prioridade agora é pagar o time que vem honrando a capitulada. Funcionários de novo, você vai falar que se tem ali. Não, eu acho até que os funcionários não sei se é a situação da mesma. Porque, de repente, priorizaram pagar os funcionários e... Vê agora, você entrou. Vê agora. Não. De novo, vai Vini. Vai Vini. Vai Vini. Hã? Conecta aí. Vê agora, você entrou. Ah, vai. Agora foi. Foi. É IG, né? É aquele gratuito. Lopes Maravilha. Vamos ao líder do Camargo Brasileiro Botafogo. Líder. 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 Melhor ataque. O artilheiro da competição. Só uma parte, né? Muito óbvio. Meu Deus, óbvio. Aqui. É, Botafogo-Curitiba. Um jogo enrolado, complicado lá contra o Curitiba. Botafogo sem o nego jack. O Curitiba mantém já há muito tempo aquele Marcelo que jogou no Atlético no Botafogo. É, é, é. Eu lembro dele jogando no Botafogo. É, é, é. Ele Ziza, né? Há muito tempo já deve ter um ano. Ele Ziza, né? Era Ziza, um por esquerda. Vieram os dois, Botafogo. É bom treinador, Marcelo Oliveira. O Curitiba mantém ele há muito tempo. Isso é interessante. A estreia dele é. A estreia dele meteu quatro ou cinco gols pelo Botafogo. Atenção. Eu lembro disso. Atenção. Foi capa da Placar. Foi, porque dá pra cá. Lembra da Placar? Lembro da Placar. Eu fui uma vez num jogo, rapaz. Botafogo e Atlético. Tava tão cheio que tinha vindo em cima do Paraná. E o Brasil? Atlético Paranaense. Aqui. Então é isso, cara. Importante saber. É do Paraná. Tá na segunda divisão. Importante saber que o Botafogo entra em campo ali com a sua invencibilidade. Tá invencível o Botafogo, entra em campo domingo. Mas perdeu. Dezesseis horas. A minha preocupação... Invencível o Botafogo. Estou cem por cento do campeonato. É. É. Tô nem aí. Agora a verdade é a seguinte. É o jogo da Globo. Isso me preocupa. Iiii. Porque os secadores estarão todos ligados. A gente falou semana passada que o Futebol Paulista começou mal no Campeonato Brasileiro, né? Ninguém venceu, né? É verdade. Ou na semifinal da Copa do Brasil ou na Libertadores. Isso também é uma grande verdade. É. Muito bem. Então eu vou sair daqui a pouco do Taraújo. Muito bem. Ok, Lopes. Firme forte. Ah! Porque hoje é aniversário do meu presidente Osvaldo, da portentosa banda da inválida. Oh! O grande Osvaldão! Osvaldinho, Osvaldinho. O grande Osvaldinho! O grande Osvaldinho! O invalidez dele, Lopes. Não, não. Osvaldinho, a invalidez dele é o seguinte. Ele usa... É brochura? Ele compra camisas P e bota nele. Mas só que ele é um sujeito que dá dois bebê monstros, assim. E ele tem uma barriga gigante. Então fica uma parada feia. Mas ele acha maneiro. Dois bebê monstros ele não conseguiu. Então meu presidente Osvaldinho, com as camisas apertadas, faz aniversário. Hoje estarei lá. Hoje um jantar com todos os... Calma aí, não tem uma apresentação da banda? Lógico, Magui. Mas vai haver um jantar lá com todos os... Pocotó, né? Pocotó! Pocotó! Na Valente do Rio de Janeiro. E eu fui convidado, estarei lá. Você é presidente qual? Maneta do Tarol, vai? Não, você não vai entender. Ele vai como acompanhante do presidente. Acompanhante também é o privado, Osvaldo. Maneta do Tarol, estará lá? Não. Maneta do Tarol e o núcleo do samba, do surdo. Não vai. Só vai uns presidentes com suas acompanhantes, no caso do senhor Osvaldo. Acompanhante lá, porque ele é viúva, senhor Osvaldo. É viúva, senhor Osvaldo. Então estarei lá, marcando presença. É um grande amigo e um belíssimo presidente. Parabéns aí. Aí Lopes cantando aí na Banda da Invaz, Zé. Solta aí. É verdade. Olha aí que maravilha. É uma voz que não acha. Oi! Só pra dizer o seguinte, que a Banda da Invaz é o maior movimento carnavalesco do centro da cidade. Invencível. Não dá pra ninguém. Um beijo. Aí Lopes, já com a cuca esticada. Vai, vai, vai. Eu bebo, Zé. Isso é na época que ele era a rainha dos museleiros navais. Muito bem. Tony Platão, Fluminense e Figueirense no domingo. Antônio Rogério, Rogério. Boa noite, professor. Antônio Paupérrio. Boa noite. Paupérrio, né? Boa noite, Sandrinha. Boa noite. Boa noite, Sandra. Antônio Paupérrio. Boa noite, Sandra. Boa. Boa noite, Sandra. Boa. Atenção. Vini tá lento hoje. Boa. Atenção. Atenção, boa noite. Atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Fluminense joga esse horário chapa. É bom. É sexta-feira, não. É domingo, seis e meia da tarde. Um horário maravilhoso, compadre. Um horário ruim pro testículo, pro jornal. Pior sábado da noite. Eu tô indo viajar, qualquer coisa também eu tenho meus escribas espalhados, chamada Araújo por aí. Meus esquilos espalhados. Escribas. Agora o Fluminense tá aí, tem que levantar a cabeça Pensa para os macaquinhos que roubam a sua casa Levanta, saca de apoieira e dá a volta por cima O Fluminense derrotou o Corinthians lá Os micos ladrões, por que você não pede pra eles escreverem? Cara, os micos viram, eles apareceram outro dia Eu estava no meu quarto tranquilamente Quando recebi uma SMS, uma mensagem no celular Não, é... Nossa querida cantora e minha vizinha, Leila Poeira Quer dizer que fosse o mico que tinha passado o SMS Ele recebeu um torpedo O mico? Não, mas o mico não, o mico tem um mico celular Dona Leila Pinheiro E ela mandou, olha, o mico acaba de entrar Um macaco acaba de entrar pela janela do seu banheiro Eu corri, o macaco fugiu e deixou as paredes todas sujas Já matou o mundo Cara, eu quando liguei A primeira vez É muito maluco É muito maluco isso Quando eu liguei pra reclamar Eu falei que tinha que tomar providência Porque tem criança em casa Tem que ligar pro Obama O cara lá da parada falou assim Olha só meu amigo Não toca nele não Burro Se um ser humano que faz a sua casa e você matar Não tem problema Mas o mico tem Aí eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque o mico tá aí Que é o maior mico O mico tava aí antes de você Eu falei, tudo bem Se uma família de índio entrar no seu apartamento Então o mico é dono do seu apartamento, é isso? Segundo ele é Então ele tem que pagar as contas Uma família de índio entrar no apartamento dele Ele vai sair porque os índios estavam aqui antes dele também História é essa O mico é mais velho que eu Agora é irritante isso O Fluminense tem talento Cabeça Parabéns ao Peter Eu acho que ele não tem que ser mais rápido Foi hoje ou ontem Cumprimentar o elenco Atenção Parabéns Atenção Tá chato Nova contratação Elenco de freitas Elenco de freitas Cabeça erguida Cabeça erguidíssima O Fluminense Guerreiros do Viagra Guerreiros Cabeça tá erguida E vamos pra dentro Conquistar esse brasileiro Muito bem Conquistar Então eu prefiro Bebe monstro Boa noite bebê Bebe mamma aqui Bebe mamma aqui Boa noite Araújo Boa noite companheiros Bípedes dessa mesa Boa noite mamãe Boa noite papai Araújo O contrato de Lewis Hamilton Acaba no final desse ano E a McLaren Vai oferecer um dinheiro bom pra ele Bom dinheiro 16 milhões de reais de aumento Só isso Por ano Acho que são dólares Não, não, não De reais Bebe Você tem notícia Se o Lewis Hamilton Ainda namora aquela Bonitona cantora Pô Está namorando Schwarzteiger Ela agora tem a carreira solo É o nome dela Schwarzteiger Schwarzteiger Isso é um jogador da Alemanha Aí o que acontece A McLaren vai fazer Um outro contrato com ele Que vai ser de Vai ser de Só 63 milhões de reais Isso de salário Pequeno Araújo E o senhor Ferguson Lá do Manchester United Alex Ferguson Agora ele vai se aposentar Esse miserável Está no Manchester Há mais de 40 anos 50 anos Aquele desgraçado Aquele coroa E ele é bom Ele é bom E ele participou do Manchester Na derrota e na vitória Ele já pegou Pegou uma coisa ruim E pegou uma coisa boa Calma que essa é a boa agora Fala aí Fala aí Aquela goleira dos Estados Unidos Robsolo Aquela maravilhosa Robsolo Robsolo Filho de Robsolo Ela está Pô Está atrapalhando Está chato Está atrapalhando Então deixa ele Deixa ele embora Agora Iiii A menina Está querendo Criticar O namorado Ele está dando Umas informações Atenção Vai Robsolo Deixa o Deixa o Vinteiro Fazer a parada Iiii Ele falou de você Deixa ele Brinca do Anete Vai tomar um O que tem a Robsolo Ah deixa o cara Vai lá Deixa ele Não o outro Ah é o Vinte É o Vinte Que gosta de aparecer O Lopes Maravilha Botafogo em Curitiba Botafogo com alguns Desfalques para a partida É não joga o Marcelo Matos Que já não vinha jogando Andrezinho Que já não vinha jogando O que aconteceu com o Cidadão Sei cara Sei Está machucado Sei que ele estava Agora também vai ficar ruim Para ele ser titular de novo Nesse time Vai ser difícil Para o Andrezinho Se o time acertar E bonito Lindamente Como foi o segundo tempo Atenção Segundo tempo Do jogo contra o São Paulo Se o time acertar Daquele jeito ali É banco Ah mas ele vai ficar tranquilo Ele está acostumado Vai estar acostumado Aí o Marcelo Matos O Fabio Ferreira Virou uma dúvida De uma hora para a outra É dúvida? É virou De uma hora para a outra Com aquele cabelo Cara mas você vira É difícil voltar De uma hora para a outra Engraçado né É difícil voltar depois A pessoa vai Daqui a pouco no ano Mas é assim O Herreira confirmado No ataque O Herreira vai para o ataque Logo abriu o banco de reservas Porque ele está se preparando Fisicamente Ele está se preparando fisicamente A gente começou o ano também né Eu estou muito confiante Nesse time É com ali Vitor Júnior Maxwell Herreira Felipe Gabriel Elkson Jadson Renato Elkson Teve uma proposta Bem interessante Do Shaq Do Shaq E ele pode ir Pode não ir O Botafogo está querendo Um pouquinho mais Não O Botafogo Pelo que eu fiquei sabendo O Botafogo está tentando Vai e ele não quer Porque Na verdade Ele não quer ir É o Jobson Teve uma proposta Da Juventus Só que a Juventus Ofereceu bem menos grana Cara Eu estava pensando Isso hoje Pois é Eu estava pensando Isso hoje Na cozinha lá Eu estava lavando Uma louça Uma coisa Aí eu falei Não sei o que Menos água O que? Essa torneira Está saindo menos água Aí eu parei Falei porra Água é feminina Dá uma dor de cabeça Se você ficar analisando isso Não é menos Bastaria ser menos água Pois é cara Menas água Menos gente Sabe Masculino Menos Mas feminino Menos Gente é a gente Não é o gente Seria menos 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 gente É verdade Não é a gente Aí por exemplo A gente é outra coisa A gente é o 007 É a mesma coisa Houve vários acidentes Porque não pode ser Ouveram Ouveram Não pode Não pode ser ouveram É Aí você fala uma batatada Ouve várias vezes Aí você fala uma batatada Deu Então você é Os acidentes que são vários As pessoas riam 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 A língua portuguesa É muito complicada É complicada demais Você não conhece Uma língua portuguesa Menos Menos Coisas Lopes Já definiu a programação Do Túlio Maravilha A excursão do Túlio Pelo Brasil Que vai concorrer Com o Ronaldinho Gaúcho Juntos e escucionais juntos Cada um é bom É Bobos Troters É maneiro cara Muito legal isso aí Agora eu vi uma entrevista dele Dizendo que ele A ideia lá do Marcos Eu não sei como é que está sendo Organizado isso aí É que ele faça um jogo No Brasileirão Oficial Ou um jogo na Sul-Americana Né É Para fazer esse milésimo gol aí É bacana Qualquer homenagem para o Túlio É pouco ainda O Túlio esteve aqui Quando Não Não teve não Ele faltou né Ah não Ele veio Ele veio Eu não vi Ele deu um banho na gente Não que é um amigo nosso Um amigo nosso Um parceiro E acabou Aos amigos Aos amigos Não falou nada Mas aos amigos Tudo Aos amigos Tudo Aos inimigos Aos inimigos Tudo e os inimigos A lei Exatamente É assim Não liga não Para a gente Se a gente der o telefone Pô Isso aí é legal Ele está preso Não Não está não Olha o Cacadeira Vai entrar no site Fala no cadastro Estou muito preocupado De colocar um banner Cacadeira Estou muito preocupado Porque o Demostra A gente está lá Trabalhando normalmente Né cara Qualquer uma outra situação Ele já estaria em cana O Brasil é triste Esse país me irrita Por isso que eu vou Para o Canadá Sabe Vamos prender uma pessoa Com o nome de Demostra Arromo logo um cavaleiro Daquele montanhês O Lopes vai para o Canadá Polícia montada Polícia montada Você vai para o Canadá Um gostosão Daquele lá Vai para o Canadá Me dá uma montada Vai para o Canadá Engravido Logo estou nem aí Vai para o Canadá Acho que eu estou falando O débil mental Estou falando Vamos sair daqui Desse país de merda Que isso É verdade Um país que ninguém vai preso Atenção Apesar as pessoas Ficam aí roubando E continuam trabalhando Tu acha que um carcereiro No Canadá não tem isso Tu acha que um carcereiro Vai conseguir chamar Demócelis na cadeira Deve ser um problema É por isso que ele não vai em casa Chama de demo Eu só queria terminar Dizendo Que vou para o Canadá Arromo um policial Da cavalaria montada Ganadense Porque lá é frio E eles tem todos os pintos pequenos Beijatoso É porque é muito frio Não há pinto que fique grande Naquele negócio Uma beijatoso Cada quatro vezes que você vai no Canadá Você ganha uma montada Estou indo lá para o jantar Lá com o pessoal Jantar dos inválidos É hoje pessoal aí Isso é outra barata É hoje pessoal É hoje pessoal Qual é o problema Você vai na fila Vai mais doido Pausa para o pipi Mas fique ligado Começa agora o show do intervalo Show do intervalo Pop bola MPB FM 90,3 MPB é tudo Não estamos mais na televisão Mas estamos no rádio e no teatro Temos coluna no jornal Site e rede social Mande e-mail para a gente Se quiser anunciar A pop bola vai chamar Oh Pop bola Arromba MPB Brasil Ponto com Ah oi Tumim É Fazemos qualquer negócio Você pode contratar a gente Para Para eventos Pop bola Pop bola Oficial Arromba Gênero Animação 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 De Churuba Propamos tudo Animação De Churuba Mas tem participação Lógico De apenas Narra Churuba Comentários E reportagens Você pode anunciar Aqui com a gente Temos vários projetos Transmissões Tem um bolão Tem um site Muita coisa para anunciar Muitas DSTs Apresentação No talk show Talk show Talk show Eventos Pop bola oficial Arroba gmail Ponto com Lembrando que na terça Feira Às nove da noite Lá no Bendito Tem um bom talk show De bola Terça-feira Nove horas Lá no Bendito Lá no Bendito Em Niterói Tá acabando Tá acabando Eu já recebi a informação Do Igor Aliás esqueci de perguntar Quanto é o ingresso Fica em São Francisco É na rua Quintinho Bocaiúva É na praia de São Francisco Lá no site tem Tem um telefone De lá É bom Dá um telefone É 2722 8264 Qual é o DDD 2722 8264 Pode ligar pra lá Se não pôs o número É o que tá no site O Igor tá ligando Vai dar as informações Corretas Exatamente O Araújo O Bendito Ali em São Francisco Você que mora em São Gonçalo Saco de São Francisco Que mora no Rio de Janeiro Que é aí É molinho Se é aí de ônibus Tem um 750 De carro você vai numa reta Saindo da ponte Você caiu dentro Poxa 750 750 é o 1001 Deixa na cara do gorro O máximo que eu peguei Ah não Eu peguei o 896 Esse ônibus Tem as melhores mulheres do Brasil Qual o 7 750 Nossa Que é Charitas Que vai ter de gente agora Não tem um Charitas Leme também São as Patricinhas Que moram lá em Niterói Que vão estudar na Gávea E passam ali pelo Bendito Você Patricinha Terça-feira Tem um Charitas Leme também Que passa Um abraço aqui pra galera Que tá no nosso chat No popbola.com.br Tá sempre bombando o chat Um abraço pra toda a galera Que tá lá Pessoal no Twitter Deixa eu mandar também Fazer um jabazinho rápido aqui Mandar um abraço Hoje eu estive na boa Activa Fitness Outra academia É uma academia maravilhosa Tem na direita Cruz do Meia É muito triste Eu fui lá pra fechar Enfim Ah mas é Não Fecha lá alguma coisa Enfim E aí um rapaz lá Que é fã do programa Rapaz Pediu pra Não fala isso não Um professor Flávio Flávio Francisquine Flávio 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 Ele tricolou Falou Pô manda um abraço Pra todo mundo Escuto todo dia Pediu pra eu mandar um abraço Deixa eu mandar um abraço também Então Mas é jabal Dois amigos Gustavo Suíno Da Claro Aí vem jabal Aí aí E o Lelete Meu parceiro lá Lelete Lelete Da Vineira Brasil Ele faz também Da Vineira Brasil Leleco Não, não Então galera Então ativa aí Aí pô Vamos fechar um negócio Bacana aí Para a minha pessoa Minha senhora e meu filho Levantar o Joaquim Para fazer musculação Não, natação Visitando lá as casas De festa lá de Niterói Nada ainda Show de jabal Show de jabal Vamos lá Vamos lá Fecha bonita lá Rapató de Maison Cascades Rapató que casa bonita Mas precisa ter muitos cascades Mais precisa ter Mais precisa ter muitos cascades Não, havia outras casas Sensacionais O clube lá O Yacht Club Brasileiro Bom também Bom Yacht Club Yacht Club Bom, muito bom O Naval também Sensacional Várias casas Naval é gostoso Várias opções ali Agora o Maison Cascades É de Ingressos pro Talk Show Vinte e cinco reais Ah tá O Igor O Igor passou aí O e-mail O Vinícius Sacramento E lá é legal Tem uns canecão de chope Zero grau Tem uns canecão Não, mas É um bom português Tem uns canecão de chope É verdade Porque ele só bebe um caneco Rapaz, e o Igor mudou agora Essa semana ele mudou o cardápio O cardápio tá sensacional É porque o vaguinho não bebe Chaba Alguém que bebe Fala assim Tem uns canecões de chope Arrubado Tem uns canecão É O nosso querido Slot O Jans popular Ligou aqui Jans Antônio Chagas Ligou aqui explicando a história Explicando que Avermo no sentido existir É um verbo Como é que é? Imutável Não sei Que invariável É invariável Inflexível Invariante Ele não flexiona Ele diz que não flexiona É invariante Um pouco de alongamento Ele vai flexionar Mas aí que tá Se o verbo haver Fizer uma aula de alongamento Boa Não Se o verbo fazer Mas aí que tá Alexandre Araújo O verbo A gente Nós sabíamos disso Mas eu queria saber O porquê Qual o problema O professor Ligou pro professor Lá O professor Pasquale Pasquale Não, não, não Esse é o Sérgio Sérgio Nogueira Sérgio Nogueira Que esteve no Talk Show de Bola Graças às exceções Tinha que guardar uma regra Isso não sei o que Não concorda Exceção feita Ao verbo tal 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 Não sei o que Cara, a melhor coisa É se as pessoas lessem Eu não pôr o inglês O inglês To get Tu usa pra tudo To get É verdade To get forever To get forever Rick Astley Tem essa música aí Acho que não Porque é um rádio Eu não sei Qual música? To get To get forever Boa, boa, boa Enviado Vamos falar do Flamengo Vamos falar do Flamengo Eu simplesmente estou sem internet Passei o dia inteiro num evento Não sei nada Se morreu alguém lá no Flamengo Não morreu não Se caiu alguém Se quebrou uma perna Eu não sei porque estou sem internet Não, não tem uma notícia O Diego Maurício recebeu alta O Diego Maurício não tem Não tem carteira de motorista É Não, cede isso É um absurdo É, né, bebê Eu acredito nisso Cede isso Existe alguém que dirige Eu dirijo sem ter carteira Eu conheço É possível, cara Eu não acredito Eu não acredito nisso Mas parece que ele E não é a primeira vez Parece que ele já foi parado Na lei seca Tem alguém que chamar a atenção, né, cara O Flamengo está precisando De um chamador de atenção O Flamengo chamou a atenção Ele falou Quem nunca capotou Que nem o outro, né Existe esse cargo Calma aí Essa frase foi sensacional hoje Foi sensacional Foi sensacional Que nem a história do Bruno Eu nunca capotei Quem nunca salva o tapa da mulher Aí o Wagner vai pular Se ele falar da eliminação dos times Do Rio, não sei o que Quem nunca bateu com o carro É, tudo bem até Mas quem nunca capotou com o carro Eu nunca capotei Pera lá, né Tem um ano de carteira com o carro Tem gente lá que capota De outras coisas De cachaça Ah, tem muita gente lá Que gosta de uma cachaça Hoje o Renato Maurício Prado Escreveu que tem uma fonte Fortíssima Que garante que ele chegou Que não, que o cara chegou bêbado Ele hoje exige Na coluna oficial do Flamengo no Globo A demissão sumária Do pilantra dentuço Quem, o Olímpico? O Renato Maurício Prado É que parece que o Padre Jesus Acabou o amor também Porque o Olímpicos é um time É uma marca que precisa de divulgação E o Ronaldinho é justamente o contrário disso tudo, né O Adriano vendeu muita camisa Muita, muita camisa O Olímpico nunca tinha vendido tanta camisa na vida O Adriano vendeu muita Porque o Adriano é um cara popular Um cara agregador Um cara gente boa Um cara que fala com todo mundo Para na rua Paga chopp pra todo mundo Opa! Paga chopp Anda de moto Na garupa de moto Sabe com baranga É, sai com baranga Compraram as coisas lá O Ronaldinho não O Ronaldinho não O Ronaldinho fica dentro de casa Recluso nas suas boates Não, recluso não Não a boate do Ronaldinho inteira Não, ele gosta de beber em casa, né? Pois é, o cara é caseiro Eu também gosto, sabia? Só não tenho dinheiro para comprar as bebidas Tavares, o Cáceres não vem ainda Mesmo sendo eliminado, foi eliminado o Libertar Os caras não liberaram Não, não, não Eles querem a multa recisória mesmo Ele tem contrato até dia 1º de julho O Tavares, o Hilton não vai jogar como segundo volante? Vai ser o armador do time? Vai ser o 10 Vai ser porque ele tirou o Bottinelli, né? E não ficou ninguém Ou joga ele de armador Ou ele ou o Cleberson Acho que até o Cleberson estaria mais adaptado O Cleberson está chegando mais na área ali Foi até ele que meteu a bola para o Vagnelov fazer aquele gol Ronaldinho não fargou há quanto tempo, cara? Vai ser uma boa festa Quantas férias aí? Acho que o último dele Não joga há oito anos Mas tem sido o gol de pênalti contra o Vasco, talvez Não, deve ter sido Foi o único gol em clássico que ele fez Foi o gol de pênalti contra o Vasco De pênalti Cara, tem muito tempo, rapaz, que ele não fargou, né? Se você for botar 1 milhão e 200 dividido pelo número de gols Dá o quê? Agora posso fazer uma pergunta, Tavares? A diretoria do Flamengo agora fica fazendo acusações ao Assis Dizendo que ele agiu, sei lá o quê Cara, na época que ele foi parar no Flamengo Esse Assis fez uma barbaridade no mercado Foi chamado de antiético, de cafajés Por todo mundo E você repetia aqui a frase A vida é um leilão O Flamengo não sabia com quem estava lidando Ou são cegos, burros, inocentes São o quê? Não, a maneira como ele lidou com aquele negócio O Ronaldinho Gaúcho A maneira como a negociação foi feita, Tavares Foi uma maneira escrotíssima Não, isso acontece com qualquer tipo Então se a gente escrota, a gente escrota bem Qualquer jogador acontece isso Qualquer jogador acontece isso Lógico, rapaz O leilão é feito com qualquer tipo de jogador Qualquer empresário tá ali pra isso, inclusive Ele vai levar pro jogador já Foi a leilão da Receita Federal Você poderia ser leiloeiro? Meu Playstation 1 Eu comprei no leilão da Polícia Federal Cara, o leilão da Polícia Federal é muito legal Eu comprei o Playstation 1 do Tavares Eu comprei o PS1 E aí eu peguei o antigo Eu comprei no leilão Cara, é muito legal Você entra no site da Receita Federal Eles têm sempre leilões de mercadorias apreendidas Meu pai uma vez comprou um bom Voyage Cara, é uma coisa muito emocionante Eu acho que todo mundo deveria participar Pelo menos uma vez na vida Cara, é muito legal Tu entra no site, Receita Federal Aí vai lá, leilões Aí você vê Cara, é muito legal Muito legal São produtos, às vezes, valem a pena Tem relógio lá? Tem Tem até negócio de série de boi Isso Você vê os lotes, cara Eles têm os lotes lá Em todos os mercadorias E você pode visitar Vai lá ver com o meu estado das mercadorias Muito legal Pessoas tentando entrar Não pode dar balão O país e são pegas, são leiloadas Pega um pouco a mexicana Cara, porque você São angolanos lá Às vezes eu ia no leilão Eu vi o cara pagar mais caro do que na loja Eu falei Pô, alguma tem, meu irmão Uma boliviana Pra fazer um trabalho escravo Lá em casa Não tem, não? Não, rapaz É ficar numa jaula Fica lá Fica lá Não joga, não joga Que tá na seleção Não joga o Leandro Damião Não joga o Alessandro Não joga aquele outro moleque lá Que machucou também Como é que é o nome dele? Falcão Não Escurinho Carpejane Marco Aurélio Torres Não sei O jogo foi embora Tem 4 ou 5 jogadores do Inter que não jogam Claudio Amílio O Tinga foi embora também E os caras não É, o Tinga foi embora Foi pro Cruzeiro Não, foi pro Cruzeiro Foi pro Cruzeiro Cruzeiro, o Celso Rocha Foi, foi Então o Flamengo poderia aproveitar Mas aí o Joel Santana achou por bem Escalar o time assim Até o Vagner Love durante a semana Falou aí que não concordava Que ele gostou do time quando o David entrou Que tinha um cara mais perto dele ali Porque o Ronaldinho não fica perto de ninguém, né? O Ronaldinho fica perto ali da lateral Se tivesse uma sombrinha Uma bela de uma mangueira Uma amendoeira ali Ele acabava O Thiago Merdeiros chega pra ser titular na zaga? Thiago Merdeiros Fala direito O Monte do Merdeiros Aguenta O Monte do Merdeiros O Monte do Merdeiros vai formar de Deus Barra ali o Elton, na minha opinião Qualquer um Até o Ronaldinho Gaúcho poderia ser zagueiro Do jeito que ele é paradão Tá parado ali e tal Ele poderia ser um belo zagueiro O Ronaldinho Gaúcho Tudo no lugar do Elton qualquer um Até eu Eu me considero melhor Como zagueiro do que o Elton Olha só O Arthur Oliveira lembrou aqui Uma outra música boa também Do Rick Asley Que era Essa bem boa né Olha ela aí ó E essa aí Acho Negócio Chorou Que o jogador não tem comprometimento Infelizmente o jogador Acabou O jogador não gosta disso né E a verdade foi dita né Que ele não tem comprometimento Ele quis simplesmente tirar o dele da reta Ou talvez ser despedido Fala aqui do Fala do Vasco Marcos Não não Esse não sei nem onde foi parar Esse cidadão Parece que estão conseguindo fechar aí Novos patrocínios aí pro Vasco Não esses patrocínios pontuais né É um patrocínio que parece grande Numa empresa grande aí Parece que tem outra pro número Outro pro calção Isso aqui é pra tentar resolver Cara isso é bizarro Essa situação dos clubes Mutilando Mas tem jeito né Tem que fazer Paciência Paciência Tem que fazer Botar dinheiro Botar dinheiro Em casa Eu não sei se Eu acredito que não De repente eu tô falando Uma grande bobeira Uma grande besteira O Vasco na parada da Eletrobras Ficou Você falou que não Mas acabou caindo No mesmo problema Que o Flamengo teve Com a Petrobras Não recebe dinheiro Porque não morra com os compromissos Mas o problema É verdade Porque Ninguém Na verdade A gente avisou ele Na verdade Na verdade Nenhum clube Nenhum clube Tá em dia Nenhum Nenhum clube Não é um problema Todo o Brasil Nada O Barcelona O Real Madrid E aí o problema é o seguinte Você tá quebrado Acabou de ser rebaixado Pra segunda divisão Chegou um patrocínio da Eletrobras De 15 milhões 14 milhões Pega na hora amigo Ah certidão A gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito Então não conseguiram resolver Porque Porque todos Todos estão devendo A time Mania Foi um fracasso Não conseguiu resolver O problema de ninguém Tá todo mundo devendo Aí o Botafogo Atropelou todo mundo É o time que mais deve Agora no Brasil Tá com 500 bilhões Não sei quantos de dívida Deve mais a sua torcida Criei Olha quem você Também daria qualquer tipo De patrocínio Para o programa Pop Bola Não, calma Calma aqui A piada A piada vem aqui A piada vem boa A piada vem boa O Botafogo é o time que mais deve Principalmente a sua torcida Se tiver que pagar em títulos Como é que faz? É isso que eu digo O Fluminense tá devendo dinheiro Mas no último ano É isso que eu digo aos amigos tricolores O Fluminense que tava na lama Um pouco mais de 10 anos atrás No inferno Acabado Dado como morto Por gente muito séria Mas tava mesmo Tava mesmo Ela virou no Botafogo A ressurreição Um América A ressurreição do Fluminense É inacreditável O Fluminense nos últimos 5 anos Espitou 3 Libertadores Ganhou um Brasileiro Uma Copa do Brasil Ah que se respeitava Então Ficou uma torcida O maior patrimônio Que a gente tem É a nossa torcida Tem que pagar esses caras Resolver esse problema Eu não sei Eu não sei se tem alguma coisa Acho que é uma grande besteira Que eu vou falar aqui agora Os caras fariam isso Que é deixar dever Propositalmente Pra poder entrar na justiça E receber o dinheiro Porque o Vasco Tem recebido Na Eletrobras Através de De Ah é o jogar Pra pagar o funcionário Pra pagar o funcionário Se torna uma coisa Que passa a instituição Exatamente Então eu não sei Agora tem que resolver o problema Tem que pagar os caras Porque esse time É o que eu falo aqui Esse time tem comprometimento É um time de cara Pô Tanto é que o Bernardo Quando acionou O clube na justiça Os próprios jogadores Ficaram Ficaram putos Não acionou Os jogadores ficaram putos com ele Tanto é que o Bernardo Ficou sem clima no clube Até porque os caras falaram Meu irmão Se acontecer um problema aqui Tem que ser com todo mundo Não é um cara individual Até porque ele tomou uma atitude Sem comunicar ao grupo E o dinheiro que o Vasco tinha Pra quitar Comprou o passe dele Então assim Ele sabia que o Vasco Fez um esforço pra pagar E ele entrou na justiça Então pô O time é bom O time tem comprometimento Ele tá sendo usado no Santos Agora ele vai ser usado Porque é o campeonato brasileiro Só cara Vamos combinar esse negócio Do Bernardo Isso já foi debatido várias vezes Eu defequei Se os caras gastaram dinheiro Pra me comprar Eu quero receber Não defequei Não defequei Olha só Ah, pô, sacanagem A gente vendeu Eu vendi minha mãe Meu pai Meu cachorro Meu papagaio Pra comprar você E eu que isso, amigo Eu quero meu salário Eu vou falar o que, cara? Pro meus cartões de crédito? Mas a história Mas a história não é bem essa A história é o seguinte Existia um acordo Entre os jogadores Isso foi conversado Foi passado pro grupo Foi passado pro grupo E o cara de forma Sem comunicar ninguém Foi e fez Eles não receberam Porque ele Por causa da eletro Tanto é Tanto é que Não, o Vaguinho falou Que eles não receberam Porque o Vasco comprou O passe dele Então não comprasse Olha, se eu comprar Vou ficar sem dinheiro Não, não, não Mas olha só Mas aí Não, não Mas aí o que aconteceu O Vasco tinha dois patrocínios Uma na manga O outro, enfim Que acabaram em cima da hora Dizendo que não iriam renovar Então o dinheiro que o Vasco Tinha pra quitar os salários Foi investido nele Isso foi passado pro grupo Existia um acordo Tudo no grupo E o cara fez Tanto é que o grupo Cagou pra ele Tanto é que ele tá sem clima Nenhum Teve que ir embora Agora acho que o Vasco Tem que pagar Porque o grupo é bom É comprometido Tem um bom elenco Lógico Tem alguns problemas Por exemplo Só tem o Alexandre Como centroavante Contratou o Tenor Se machucou Tinha o Elton Ano passado O Elton saiu O Bernardo O Bernardo Era o reserva Do Diego Sul Também saiu Então tem algumas carências Que precisa resolver Agora só pode contratar Quando pagar os caras E amanhã Tem que ganhar da portuguesa Porque esses times aí Que lutam pra não cair Mesmo fora de casa Arrumar um empate Não é bom negócio O Fluminense Tá sentindo o reflexo Das competições Agora é o Rafael Sobres Que tá machucado Rafael Sobres Tá com o enxeramento Com o enxeramento Cara é normal né O Fluminense Gastou os jogadores Numa final fácil De campeonato carioca Quando não deveria Eu falei aqui Mas foi uma opção O que aí Acaba sendo prejudicado E perdemos Nossos principais jogadores Pra 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 O duelo decisivo Já contra o Inter No segundo jogo Que vencemos por 1 a 0 Não tivemos o Fred Perdemos o Fred O Deco Na rodada seguinte Já não enfrentou o Boca Mas isso acontece E a gente vai aprendendo Espero que com o grande brasileiro O que faremos E a volta Ano que vem A Libertadores As pessoas abandonem de vez Esse campeonato deficitário Que ano que vem Apesar de todos os apelos E do fracasso Escancarado De público E tudo Na cara das pessoas Vai continuar O mesmo regulamento A mesma porcaria Porque aqui é assim né Aqui no Brasil é isso Como o Lopes disse Ninguém vai por isso Sei lá o que E as porcarias Continuam comandando O país Agora o Fluminense Tem que levantar a cabeça A torcida Tem que ter um ânimo De ir ao Engenhão Que é uma coisa Insuportável né Domingo 6 e meia Domingo 6 e meia Vai ter muito Eu acho insuportável Pra 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 Não Pra Eu conheço Conheço Muita gente Tem muitos amigos Bebem em Zona Oeste Zona Norte Que reclamam do Engenhão Não é só Zona Sul não O Engenhão é uma porcaria O Engenhão Quinta-feira Sem o Engenhão O Engenhão fizeram um buraco Do Maracanã Que eram os melhores programas Que eu tinha na vida Pra fazer no último ano E que é fácil de chegar E fácil de sair Fácil de chegar Fácil de sair Estacionar Por exemplo Só lembrando aqui Por exemplo Comparam muito com São Januário São Januário é muito mais fácil De chegar do que Engenhão É muito melhor E você estaciona melhor Do lá de fora Eu prefiro Porque não tem aquele esquema De rebocar todo mundo Que nem um rebocar carro Vou em jogos em São Januário Desde moleque Moleque Nesse na década de 70 Eu me lembro Eu sempre sou O time do Pinti Perder no perder Moleque mesmo Sou moleque De carro Eu moro a chegar no Engenhão Ou no Boa de carro Pra chegar no Engenhão A hora de ônibus Tá tudo bem Agora A verdade é que Engenhão Poucaria meu filho Pra você chegar É legal Porque você não chega Na mesma hora Que todo mundo Não chega na mesma Agora pra sair Agora eu fui Fui a jogos no Maracanã Fui a jogos no Maracanã Que que era 120 mil pessoas 140 mil pessoas Se isso ocorresse No Engenhão Isso é a tragédia O trânsito estaria parado Até hoje Os caras quase te batem Fala assim Pô você vai de carro No Engenhão Meu Deus Só pra terminar Já tô um pouco mais velho Então espero que a molecada Tenha a juventude Tricolor maravilhosa aí Tenha mais disposição Continue apoiando o time Eu tô apoiando lá Vendo o time sempre Com o meu coração E tô muito satisfeito Com esse elenco E com o rumo Que as coisas estão indo Pode melhorar muito? Pode Vai melhorar Nosso querido Edu Goleira Aqui perguntou Se você gostou Das novas horrorosas Camisas do Fluminense Já falamos aqui Já falou isso Já falamos aqui Quando vazaram As duas camisas Vi algumas Da Tricolor No estádio E vi pessoalmente E repito A minha primeira impressão Acho as duas horrorosas Infelizmente Os clubes São vítimas As camisas E o torcedor De bom gosto Vítima Dessa coisa De mercado Que tem que fazer Camisa De uma camisa diferente Todo ano Pra vender Também não entendo Por que a camisa Não é vendida No início do ano Até segunda Só recordando aqui Os ingressos Para o Bendito Na terça-feira Inteira Cinquenta Meia Vinte e cinco Na verdade Tudo meia Vinte e cinco reais Fechando a mesa Estão dando preferência Para fechar a mesa Para não ficar espaço vazio Saia quarenta reais A meia É vinte reais Telefone lá do Bendito É o três meia Um nove Sete 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 Oito Três meia Um nove Sete 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 Oito Bem-vindo Terça-feira Nove da noite Terça-feira Tocou show de bola Tchau bebê Tchau Araújo Lembrando que depois Aqui do Pop Bola Tem um bom Pop Rock Com gostoso do PC No Comodo PC sensual e ardente PC é cheiro É É Pessoal ficando Barrebolsos Ouvindo Grande Vascaíno Vascaíno Dos maiores Vascaínos Do Brasil É A canega Ele é flamengo Quem faturou a camisa Do Fluminense Da Brasiline Mais o livro Quero Quero Artilheiro Da Aline Bordalo Foi o Alexandre Nogueira Peçanha Tchau Vaguinha Até segunda Tchau Um beijo a todos Um ótimo jogo Para o Vasco amanhã Um bom carinho De dez Seis e meia Estarei na minha Boa residência Assistindo Comendo bolinho de bacalhau Tomando bom Bom vinho do Porto Na varanda Você não bebe vinho do Porto É Um vinho português Eu bebo Vinho do Porco É Um vinho do Porco Não Esse aí Esse aqui É o que o bebê bebe Essas mulambagens Que ele gosta Tchau Tony Tchau Até amanhã Não Até segunda Se Deus assim desejar Muito bem Valeu galera Bom final de semana Voltamos na segunda Você já capotou de carro Não De repente hoje É Você já capotou de carro A gente já teve um cara Falando uma frase dessa Lá mesmo Deu no que deu Vai vir atropelamento E fuga por aí A novela Avenida Brasil Já mostrou Eu me senti um M Cara Eu sou trabalhador E todo dia Um dia Vou me encarar Com o pé e Deus Na minha batalha Espero dar bem longe Quando o rosto passa Você ouviu No gramado da NPPFM Pop bola Pop bola Informação em segundo lugar Você está na NPPFM Noventa vírgula três Otávio Leite Deputado Federal